Bom, eu queria uma palhinha dessa voz maravilhosa da Kiara Sasso. Eu não vou trazer você no meu programa se você não fizer um pedacinho de alguma coisa. O que você pode fazer pra gente? Eu vou fazer uma música em homenagem ao seu estúdio. Ao estúdio? Ao estúdio. Let it go, let it go, can't hold it back anymore. Let it go, let it go, that perfect girl is gone. I don't care what they're going to say, let the storm rage on. The cold never bothered me anyway. Vamos falar uma coisa. Entendeu? Entendi. O estúdio, eu quis dizer o frio do nosso estúdio. A homenagem ao gelo do nosso estúdio. Esse Frozen, essa é uma das músicas mais complexas de cantar. É uma música inacreditável que você tem que chegar em tons, em notas incríveis. Isso na capela, então, é mais ridiculamente difícil ainda. Você é ridícula de boa. Eu nunca vi coisa igual. Obrigada. Incrível, né? Você vai dar uma palhinha pra nós ou não? Eu? Meu Deus. Vai, do Simonal, só um pedacinho. Dá um pedaço, dá uma palhinha, vai. Eu tenho que levantar também. Você tem que levantar, tem que fazer tudo que eu fiz. As delas querem te ver aí. Meu limão, meu limão. Dividir a plateia, não fazer igual o Simonal. Dividir a plateia, aí eu, tudo bem? Não, tem uma música que eu gosto muito, que é caralho. É... Copacabana, carro vai zarpar. Todo lubrificado pra não enguiçar. Roda, tala, larga, genial. Botando em minha banca muito natural. Simbora. Um, dois, três. Camisa verde, claro, calça Santropê. E combinando com carango, todo mundo vê. Ninguém sabe o duro que dei pra ter fomfom. Trabalhei, trabalhei. Pra ter fomfom. Trabalhei, trabalhei. Essa é uma homenagem a você também, porque eu sei que você trabalha. Obrigado.